emissoras do rádio. É isso mesmo que você está ouvindo, o texto dessa PL visa fornecer o recurso a ser pago em conta única aos trabalhadores formais. A bona emergencial é o assunto de hoje, pagar até um salário mínimo, você vai saber agora detalhadamente, preste atenção, espero que você assista esse vídeo até o final, tá bom? É importante. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, sempre informando a você, logo no início desse vídeo, já peço a sua gentileza, sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com o assunto, termina esquecendo, tá bom? Já desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Enquanto tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, tá bom? Olha, um novo abono emergencial de um salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.045,00, está sendo proposto por esse projeto de lei, é o 4644-20. O texto dessa PL visa fornecer o recurso a ser pago em cota única aos trabalhadores formais, pagar os aposentados e também aos pensionistas do regime geral de previdência social, também aos beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada e também da renda mensal vitalícia. É isso mesmo que você ouviu. De autoria da deputada Sâmia Bonfim, esse projeto visa contribuir com o repertório de ações para o enfrentamento da diminuição de renda das famílias mais vulneráveis causada por essa pandemia. A proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados pela bancada do PSOL, partido a qual a parlamentar faz parte. Para os trabalhadores empregados, a proposta prevê a utilização da própria estrutura operacional do abono salarial como instrumento de mitigação da perda de renda. No texto de justificativa do projeto, os deputados citam dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid, o PNAD, segundo os quais faltava trabalho para mais de 41 milhões de brasileiros em julho desse ano. Os parlamentares acreditam que seria possível atingir com a medida mais de 20 milhões de pessoas em idade ativa, conforme a justificativa do projeto. Abre aspas, os trabalhadores que serão alcançados, se for aprovado esse projeto, irão receber entre um até dois salários mínimos. Desempenham trabalhos mais precários, instáveis e não podem fazê-lo remotamente, como faxineiros, vendedores e gações. O segundo pilar da proposição concede o mesmo abono emergencial ao público assistido pelo BPC e também pela RMV, além de aposentados e também pensionistas que recebem até dois salários mínimos. Os deputados argumentam que, em razão do adiantamento do 10 terceiro salário de aposentados e pensionistas, por conta dessa pandemia, em dezembro eles ficarão sem o benefício. E aí é uma preocupação para o governo. Os pensionistas, os aposentados, na grande maioria, ajudam a sustentar toda a família com o seu benefício, com o seu salário. Mesmo antes dessa pandemia, pelo menos mais de 10 milhões de brasileiros dependiam da renda dos idosos aposentados para viver, diz o projeto, diz o texto, diz parte desse texto nesse projeto. No caso do BPC, os deputados lembram que os beneficiários, pessoas com deficiência ou idosos, sem meios de subsistência, representam uma parcela muito vulnerável da população, o que justifica o abono extraordinário quanto o impacto financeiro se esse projeto for aprovado. O partido apresenta ainda as estimativas do impacto. Segundo cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, IPEA, o abono emergencial custará no total R$ 59,4 bilhões, ou 0,8% do produto interno bruto, PIB, e irá beneficiar mais de 52 milhões de pessoas. O custo líquido descontado à carga tributária seria de R$ 35,6 bilhões. Lembrando que os deputados acrescentam que a proposta poderá minimizar a queda do PIB em 0,97% em relação ao que ocorrerá se o benefício, se esse projeto não for aprovado. Se for aprovado, o pagamento do abono emergencial deverá ser concluído até dezembro desse ano. Não serão beneficiados pela medida os que recebem o auxílio emergencial ou auxílio emergencial residual. Tá certo, pessoal? Então, esse projeto é o abono emergencial. Esse projeto de lei visa justamente ajudar a fornecer o recurso a ser pago em cota única, ou seja, R$ 1.045 para quem recebe até dois salários mínimos. Especialmente esses que eu falei para você. Aposentados, trabalhadores formais, pensionistas, o beneficiário do PPC é aquele que recebe o RMV, que é o Renda Mensal Vitalícia, tá? Será que esse projeto será aprovado? Está tramitando no Congresso nesse momento. O que é que você acha, hein? Se for aprovado, vai ajudar pessoas, mais pessoas, pensionistas, aposentados, pessoas do INSS, BPC. O que é que você acha? Deveria entrar em pauta para ser votado? Está no Congresso nesse momento. Eu quero saber a tua opinião. É importante que isso seja aprovado? Sim ou não? Dá a tua opinião a respeito disso, tá? Pessoal, mudando de assunto, eu quero recomendar a vocês, nesse momento aqui, está uma febre, uma verdadeira febre, o jogo chamado Free Fire. E esse canal aqui que você está vendo aí no seu celular, na tua tela, na tua TV, no teu notebook, é o Training Player. Training Player, eu recomendo esse canal. Todo dia tem live, tá? A garotada, os adolescentes, os jovens amam esse Free Fire. Então, se você tem algum desses na sua casa, seu filho, seu sobrinho, seu amigo, ou até mesmo você que curte o Free Fire, eu recomendo esse canal. Vou deixar o link aqui embaixo, no final desse vídeo, no topo dos comentários, tá? Se você tiver interesse, clica nele, vai lá, se inscreve, acompanha. Todo dia tem live. Eu recomendo. Tá bom? Muito bem. Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Deixei mais de 300 vídeos pequenos, de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva. A tua opinião aqui é importante saber disso, hein? É o abono emergencial, está tramitando no Congresso para pagar um salário mínimo. Você me responde essa pergunta. Alguém da sua casa, de repente, depende desse salário, de um avô, de um pai, de um amigo, alguém que é da família aí, que é responsável para sustentar a família com esse salário, com essa ajuda da pensão, da aposentadoria? Pois é, essa pessoa poderá ser beneficiada se esse projeto for aprovado. A família depende desse salário, dessa aposentadoria, dessa pensão, desse BPC? Então, é importante saber a sua opinião, se deve ser aprovado ou não, tá? Comenta aqui. Abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho